Confesso que já não me irritava tanto com o jogo há algum tempo. Este Sporting Braga-Beifica para a Taça de Portugal foi, sem dúvida, uma pouca vergonha. Hoje vamos estar a falar sobre as reações a esta partida, bastante polémica, mas também abordar outras novidades sobre o universo beifiquista. Portanto, fica ligado. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Beifica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Granada. É um jogo que vai dar muito que falar nos próximos dias, depois de uma eliminação muito polémica e uma arbitragem muito habilidosa. A verdade é que o Beifica está fora da Taça de Portugal, ao ter sido derrotado pelo Sporting Braga no desempate por grandes penalidades. Após um empate no tempo regulamentar, 1 a 1, que estendeu para o prolongamento, os Minutos acabaram por ser mais eficazes nas grandes penalidades e garantiram então acesso à fase seguinte da Prova Rainha. Foi um jogo muito polémico, uma arbitragem com um critério muito estranho por parte do árbitro Tiago Martins, que deixou toda a gente afeta ao Beifica bastante revoltada. Uma dessas pessoas foi claramente o presidente do Beifica, Rui Costa, criticou a arbitragem de Tiago Martins na partida do Braga após quase final da Prova Rainha e confrontou mesmo o juiz do encontro no tunel de acesso aos balneários após o apito final. Foste tu quem chamou o VAR e hoje nem ao VAR foste, disse-se o líder das Águias, desagradado com as decisões tomadas pelo árbitro desta partida. Já aos jornalistas, Rui Costa já tinha demonstrado muito desagrado. Começámos com um domínio claro, uma primeira meia hora excelente e fomos impedidos de fazer o 2-0. Há um penalti claríssimo sobre Gonçalo Guedes. Não sou eu que o digo, são as imagens que o mostram. Começou por dizer o presidente do Beifica na zona mista do estádio municipal de Braga. Rui Costa lembrou ainda que o árbitro desta partida, Tiago Martins, foi o mesmo que esteve envolvido na marcação de uma grande polaridade contra o Beifica no último derby, que o Sporting ficou 2-2, na altura por falta de António Silva, sou Paulinho. Este foi o mesmo árbitro que fez de vídeo ao árbitro na luz e quase obrigou o Artur Soares Dias a marcar o penalti contra nós no Beifica Sporting. Em lance quase com a mesma dinâmica, e neste com mais intensidade, fez vista grossa, disse o presidente das Águias. Rui Costa admitiu que a expulsão da Alexander Bach com cartão vermelho direto aos 31 minutos após falta sobre Pizzi é muito clara, mas afirmou não compreender a avaliação diferente de Tiago Martins na falta de Rassic aos 55 minutos, tendo lamentado a falta de intervenção do responsável pelo VAR, Fábio Melo. É inamnissível como não chamaram o árbitro ao VAR, o Sr. Fábio Melo não é a virgem nestas situações, não se compreende do mesmo árbitro e VAR, tendo dois critérios diferentes no mesmo jogo, referiu tendo considerado que o Beifica fez tudo para continuar na Taça de Portugal, antes de concluir, não nos deixaram. Já na News Beifica, a estrutura beifiquista descreve este jogo como um embate inquinado por uma péssima arbitragem, reforçando a ideia que o Beifica foi empurrado para fora da Taça por clamorosos erros de arbitragem. Quem também ficou bastante desagradado com as decisões do árbitro foi o treinador do Beifica. Roger Schmidt demonstrou-se orgulhoso dos seus jogadores, mas não conseguiu perceber os erros graves da arbitragem. O técnico alemão não teve papas na língua e atirou mesmo que tivemos o penalti claro. Este mesmo árbitro foi o VAR contra o Sporting e hoje havia um penalti mais claro e nem sequer foi ver. É uma coisa que eu não posso compreender, é um comportamento que não consigo aceitar. Foi um grande erro do árbitro, disse o treinador do Beifica. As decisões do árbitro deixaram muito a zejar, mas a exibição do Beifica acabou por ser solidária e bastante sólida durante os 120 minutos. Antes da expulsão estávamos a dominar a partida e mesmo a inferioridade numérica acho que apresentámos um bom nível, tendo em conta todas as situações no decorrer deste jogo. Mesmo uma partida muito atípica, por pouco até não conseguimos passar para a próxima fase da Taça de Portugal, mas infelizmente nas grandes penalidades acabámos por não ter a sorte que merecíamos. Por sua vez, Alexandre Balco lizou as redes sociais para pedir desculpa aos companheiros e aos adepos do Beifica depois de ter sido expulso ainda na primeira parte do jogo frente ao Sporting Braga, que dictou a eliminação das águias na Taça de Portugal nas grandes penalidades. Desculpem por teres iludido todos a forma como lutámos neste jogo. Deixa-me orgulhoso por fazer parte desta equipa, escreveu o lateral dinamarquês. Recorde-se que o jogador viu o cartão vermelho direto aos 30 minutos após a entrada sobre Pizzi e deixou a equipa a jogar com menos um durante uma hora e meia, incluindo o prolongamento. A entrada foi muito dura, não há dúvidas sobre isso, mas não foi propositada. Faltas no meio-campo acontecem centenas de vezes durante a época. O objectivo era parar a jogada, mas infelizmente também houve aqui um pisão que foi extremamente grave. Com esta expulsão, o lateral dinamarquês vai cumprir um jogo de castigo e irá estar indisponível para a recepção da equipa da Luz frente ao Boa Vista, a contar para a 21ª jornada do Campeonato Português e que está agendado para o dia 20 de Fevereiro. Provavelmente é aqui uma oportunidade para Gilberto ser titular nesse jogo. Já Morato, que foi expulso do prolongamento, também vai estar indisponível para esse jogo contra o Boa Vista. Falando agora brevemente sobre o mercado, porque houve aqui algumas novidades das últimas horas, de acordo com a imprensa alemã, neste caso a Kicker, Denis Geiger é alvo do Beifica para a próxima temporada. O médio de 24 anos joga no Offenheim, mas encontra-se em final de contrato com o conjunto alemão. Há vários clubes interessados neste Internacional Sub-21 Germânico, entre os quais o Beifica. Entrago de Frankfurt é um dos clubes da Bundesliga bastante atentos à situação deste médio, mas também os inglês do Everton estão com Denis Geiger de baixo de olho. A Kicker aborda também a possibilidade do jogador renovar, ainda que adiante que essa é uma situação pouco provável de acontecer. O Offenheim ocupa a 14ª posição e está a lutar para se manter no primeiro escalão do futebol alemão. Nesta temporada, o jogador de 24 anos conta com 17 jogos disputados, com um gol marcado e 3 assistências. Denis Geiger é um médio centro bastante ofensivo, mas com um raio de ação defensivo algo reduzido. É um jogador que necessita de um suporte defensivo, o que poderia ser complementado com o equilíbrio de Florentino Leach ou Fedrik Auschans. Apesar da qualidade de transporte com bola e a sua grande capacidade de passe, é um jogador que ainda não deu um salto para uma equipa mais competitiva e em final de contrato pode ser aqui uma boa oportunidade para garantir este jogador. Um dos aspectos mais interessantes no seu jogo é como define o último terço, tendo um bom remate. Tendo em conta a qualidade de custo, parece ser um negócio muito interessante. Tendo feito um belíssimo trabalho na estrutura beifiquista, já começa a ser também cobiçado por equipas estrangeiras. O Tottenham está ativo no mercado em busca de uma nova opção para o cargo diretor desportivo no seguimento do escândalo financeiro em que a Juventus foi envolvida e que poderá vir a resultar num castigo de suspensão. A Fabio Paratici, que estava a trabalhar no conjunto italiano entre 2010 e 2021. O jornal britânico Daily Mirror adianta que os responsáveis do Spurs terão referenciado o nome de Rui Pedro Brás, visto que, segundo a imprensa britânica, o português tem ajudado a tornar o Beifica num dos mais produtivos clubes do mundo a identificar e a vender talentos. A publicação lembra que hoje comentador desportivo chegou a ser apontado como hipótese para ocupar o mesmo cargo no Chelsea, que no entanto acabaria por eleger Laurence Stewart e Paul Whitton Lee no início do presente mês de Fevereiro. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. O que é que tu achas deste jogo entre o Sporting Braga e o Beifica? Qual é que é a tua opinião sobre a prestação do árbitro Tiago Martins? E achas que Dennis Geiger podia ser um bom reforço para o Beifica? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste porque não juntaste a esta comunidade e subscrevedes os 5 Minutos à Beifica para ficares sempre a parte das novidades do Universo Beifiquista. Aproveita também e deixa um gosto neste vídeo e estou a contar com o teu apoio. Mas enfim, em tudo é mais notícias há também boas novidades. O Beifica venceu o débito de futebol funino frente ao Sporting por 4-2 garantido a seu apuramento para a final da Taça da Liga onde irá disputar o troféu com o Sporting Braga. A NACAPETA inaugurou um marcador para o Sporting aos 27 minutos mas o Beifica conseguiu responder ainda na primeira parte com Jéssica Silva a empatar a partida ao minuto 39. Na segunda parte o Beifica entrou melhor e rapidamente deu a volta ao resultado. Kika Nazaré fez o gol da noite com um chapéu de belo efeito aos 51. A NACAPETA voltou a aparecer e em apenas 2 minutos anulou a vantagem das encarnadas assinando o primeiro bis da noite mas o Beifica voltou a responder de forma eficiente e aos 58 Kika Nazaré também bisou no encontro voltando a dar vantagem às águias. Marta Sintra perto do fim aos 90 fechou o resultado em 4-2 para o Beifica. Assim as águias estão na final desta competição depois de levar a melhor sobre o Sporting em 2 vitórias no somatório das duas mãos com um resultado arrasador de 8-3. Empate em jogo europeu A equipa do Hockey Patins do Beifica empatou em casa do campeão espanhol Liceu 3-3 na segunda jornada do grupo A da Liga dos Campeões No encontro equilibrado houve apenas um gol na primeira parte Lucas Ordóñez deu vantagem ao Beifica aos 16 minutos O segundo tempo começou a um ritmo frenético Pablo Avares colocou o Beifica com dois golos de vantagem aos 31 mas no minuto seguinte o Liceu reduziu por Bruno Di Benedetto o conjunto espanhol acabou mesmo por dar a volta ao marcador com golos de César Calibera aos 39 e Alex Rodriguez aos 42 e com 3-2 para o Liceu o Beifica respondeu da melhor maneira com o empate perto do fim com o Nilo Roca a fazer o 3-3 aos 48 O jogo em Espanha terminou com uma divisão de pontos e com este resultado o Beifica lidera o grupo A com 4 pontos conquistados em igualdade pontual com a Oliveirense Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo não esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal caso eu não tenhas feito é muito importante contar com o teu apoio e deixa na caixa de comentários esta é a Gravitragem Polémica eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foram 5 minutos ao Beifica Saudações Beifiquistas